Foi assim, amor à primeira vista Você é uma goiana linda E eu um simples maranhão Em pouco tempo, estava morando comigo E por uma briguinha boba Foi embora e me deixou Goianinha, volta pro seu maranhão Está sofrendo de saudades Sem você é solidão Goianinha, volta pra nossa casinha Está tão triste sem você E sem você não sei viver Goianinha Vou embora Goianinha ficou pequena Pra sentir tanta saudade Que eu sinto de você Não sabia Que fazia tanta falta A vida não tem mais graça Ouça bem que eu vou dizer Maranhão Amanhã estou voltando A saudade machucando Não consigo mais ficar aqui Sem você A vida não tem sentido Traz de volta o meu sorriso Minha alegria Minha alegria é você Goianinha Volta pro seu maranhão Que está sofrendo Que está sofrendo de saudade Que está sofrendo de saudades Sem você é solidão Sem você A vida não tem mais graça A vida não tem sentido Traz de volta o meu sorriso Minha alegria é você Goianinha 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 Queremos agradecer nossos goianinhos Marcos e Marcelo Marcos e Romário Valeu galera